Foi uma anotação que nós fizemos durante o treinamento, antes da espreia, para dar material mesmo para nós atores. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou recorrendo a esse material de novo para me dar mais suporte para o trabalho, porque muita coisa nova surgiu e tem muita coisa interessante aqui que dá para eu aproveitar, sabe, o meu trabalho. Quando a gente fez esse trabalho aqui, de anotar, eu tinha uma ideia do que era o trabalho, do que era fazer a performance, mas agora atuando mesmo, com o trabalho acontecendo, às vezes eu sinto falta de mais material, sabe, por isso que eu recorri, porque tem coisas aqui que não foi só eu que escrevi. Os meus outros amigos também, de performance, escreveram. E eu estou percebendo que tem coisa aqui que eu não coloquei que está sendo interessante para mim. Essa questão do corpo que eu estou vendo aqui, corpo e instrumento. Na polícia é corpo e instrumento o tempo todo, tanto que eu saio da polícia com um corpo muito doído. E aí eu achei essa anotação aqui, corpo e instrumento, corpo e instalação, corpo e instrução. Polícia é corpo o tempo todo, o morro não. O morro é, mas o morro já é diferente. É um corpo mais leve. Polícia é um corpo pesado. Por isso que é importante ter essa partitura, esquema de partituras. Apesar de eu ter as minhas, coisas mais... Tem momentos que não dá para seguir a lista da partitura. Muito interessante. Muita coisa. O trabalho da Jade tira o ator performance da segurança, da acomodação. Desde o treinamento até a atuação como performance. Isso me atraiu muito, sabe? Porque chega a gente, a gente quanto ator, a gente acha um lugar seguro e se acomoda. E isso é perigoso para a gente. O que eu achei interessante no trabalho dela foi o fato de... A gente está sempre em perigo no treinamento e na atuação enquanto performance. Eu sei que amanhã eu vou atuar, mas eu tenho uma partitura, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. E isso dá um certo medo que eu tinha tirado aqui, mas eu vou voltar. Mas é um medo com uma certa segurança. Eu achei engraçado. Olha o que eu coloquei esse medo aqui. Achei que não... Que ele estaria fora. Mas esse medo é um medo... É um medo bom, mas é um medo que você tem que ficar em alerta. Isso me chamou muito a atenção no trabalho dela. Ela tira a gente do estado acomodado, sabe? O ator tem que estar pensando o tempo todo, produzindo o tempo todo. Posição de alerta aí, ó. É isso, ó. Posição de alerta. Mesmo no morro, que é uma instalação mais tranquila, mas a gente tem que estar em alerta o tempo todo, para intervir no debate mesmo com os participantes. Eu achava que era polícia, desde o início. Para mim, a polícia sempre foi mais fácil, desde quando eu comecei. Quando eu comecei a fazer o trabalho, de cara, a polícia, para mim, era mais tranquila, assim. E o morro, eu tinha um problema com o morro. Não é que é problema, mas o morro me exigia mais, não sei. Mas a polícia, a polícia dá trabalho. Mas eu gosto de fazer. Eu acho que tem que gostar, né? A polícia é muito diferente. Nossa, muito, muito mesmo. Nossa, principalmente, fazer esse trabalho agora na época da Copa. Primeiro, eu nunca vi tanta polícia assim. Olha que eu moro aqui em Belo Horizonte, acho que eu nasci, assim. Eu nunca vi tanta polícia na rua junto, ao mesmo tempo. Nunca mesmo, nem de madrugada, porque eu acho que deveria ter mais polícia. Agora, você sai na rua dez, onze horas da manhã, nove, tem muita polícia. E é estranho, às vezes, porque não me dá segurança. Não me traz uma certa segurança, me traz um certo... Ai, como é que eu posso falar? Algo só pra inglês ver, assim. Ah, estamos aqui só pra poder fazer bonito pros outros. Porque, na realidade, não é assim que acontece, não. Aí eu passei a olhar a polícia diferente. E por causa também desse trabalho, né? De ter uma atitude corporal de polícia, jeito de andar. Ah, antes eu só jogava polícia masculino. Hoje eu vejo mulheres, assim, muito pouco, mas eu procuro mais ver mulheres. Pois é, fio. Há umas eu já vi, assim, uma atitude bem... Ai, como é que eu vou definir? Não tem aquela coisa que é, ah, porque é mulher, é feminino. Não. Olhando, assim, pra mim, tudo igual, assim. Não tem sexo, sabe? Aquela coisa assim. Não tem masculino e feminino. Elas se igualam mesmo, assim, aos homens, assim. Não dá pra definir. Você olha assim, ah, é uma policial feminina. Eu olho por causa da atitude e tudo, mas a postura delas completamente iguais às dos homens, assim. Acho que se for pra cair no braço, assim, como elas, não tem muita dor, não. Já fiz algumas performances, assim, mas não nesse estilo, assim. A maioria das performances que eu fiz foi em festas. Não tinha esse, esse, como é que eu sei se eu posso falar, esse cunho social, assim. Esse caráter provocador, sabe? Social mesmo. Fiz várias performances, mas não nessa linha de trabalho, assim. Onde quem participa que é o mais importante. Os trabalhos que eu fiz até hoje eram sempre o performer de um lado e o espectador do outro. Era mais que esse meio teatro, plateia. Esse tipo de trabalho que eu estou envolvida agora, neste momento, ele é instigante porque ele coloca quem está participando no centro de tudo. E aí, a gente não está com a bola. Quem está com a bola é quem está participando. A gente tem que saber dominar a bola, saber driblar, mas quem está com a bola é quem está participando. As outras performances eu estava com a bola o tempo todo, assim. Então, assim, tinha meio que... Aí é que eu falo. A posição segura. Segurança o tempo todo, assim. E acomoda. Nesse tipo de trabalho não dá para acomodar. As outras performances que eu já fiz eram muito tranquilo. Tanto que era meio que automático, assim. Se eu apertava o botãozinho, a coisa fluía. Essa não. Esse tipo de trabalho não dá para apertar o botãozinho e deixar a coisa fluir, não. Tem que ter uma mudança de ritmo com continuidade, igual eu estou lendo aqui. Tem umas quebras no trabalho. Nesse trabalho que a gente tem que saber quebrar esse ritmo sem perder a essência do trabalho. É por isso que esse trabalho está mexendo muito comigo, assim. Nesse sentido. Mudou muita coisa. Para provar que você é brasileira, você não tem que esperar o outro fazer por você, não. A gente sempre tem essa mania. Nós brasileiros, a gente sempre tem essa mania. Ah, porque o outro não fez. Ah, porque eu estou esperando. Ah, porque que ele... Vamos jogar para o governo. Ah, porque que o governo não faz. Ele deveria ter feito. Mudou muito o meu conceito. Eu não tenho que ficar esperando o outro fazer algo daquilo que eu posso fazer ali, sabe? E eu tenho feito isso, assim, nas minhas atitudes artísticas, principalmente. Mudou muito o meu conceito. A gente não tem que esperar pelo outro. Eu não tenho que esperar o do lado para fazer, para eu ir fazer. Eu acho que eu tenho que fazer. Aí eu fazendo, o outro começa a fazer. Ah, para resumir, brasileiro, pega e faça. Eu não falo. Eu tenho uma frase comigo que eu gosto de falar, de usar muito. Para mim no mundo existem, não vou falar mundo, mas no Brasil, assim, existem dois tipos de pessoas. As que falam e as que fazem. Eu acho que um dia eu fiquei muito do lado das que falavam. Hoje eu me coloco do lado das que fazem. Então, assim, eu prefiro fazer do que falar. É isso, meu conceito brasileiro. É isso aí. Se eu fosse a Dilma, eu acho que a Dilma fala muito e faz pouco. Eu falaria menos e agiria mais, assim. Eu acho que ela tem um diálogo muito bem, um discurso muito bem construído. Acho que ela carrega esse discurso dela na maleta e faz menos do que ela falaria mais, sabe? Acho que ela fala muito e... Não posso falar que ela faz pouco, mas ela fala muito, muito, muito. E deveria fazer mais. É isso, ela fala demais. O nome das pessoas na polícia. É o Guilhão do Neno. Isso é uma outra filosofia, talvez. Não. Vou ficar aqui. Olhar nos olhos. É uma outra filosofia.